A corrida mais bela do mundo é uma motivação e pela primeira vez de participar nesta corrida, que dizem que é uma corrida fantástica. Eu ainda não corri no mundo inteiro, mas esta provavelmente é uma das mais belas do mundo. A aposta que a EDP faz neste território de baixa densidade, promovendo, valorizando o território, é extraordinário. Excelente, o dia está fantástico, está a paisagem fenomenal, foi muito bom, muito bom. Não foi complicada, não foi nada. Apesar da idade, correu tudo muito bem. É a primeira vez que estou a participar, vim viver para Vila Real, venho de Lisboa e gostei, é interessante, é me gira. É fantástico, é muito bonito, mas logo é muito difícil porque é muito amapado, mas é uma paisagem única e acho que só pelo passeio vale a pena. O divertimento foi a simpatia das pessoas daqui da Régua e é o quinto ano que cá venho e gosto muito. Tchau, tchau.